Veja o que Deus tem a te dizer nesse momento. Talvez você precise ouvir isso. Meu filho, você pode não me conhecer, mas eu sei tudo sobre você. Eu sei quando se senta e quando se levanta. Eu conheço bem todos os seus caminhos. E até os cabelos da sua cabeça são todos contados. Pois você foi feito a minha imagem. Em mim você vive, se move e tem existido, pois você é a minha descendência. Eu te conheci mesmo antes que você existisse. E escolhi você quando planejava a criação. Você não foi um erro, pois todos os seus dias estão escritos no meu livro. Eu determinei o momento exato do seu nascimento e onde você viveria. E o meu desejo é derramar meu amor sobre você. Simplesmente porque você é meu filho e eu sou o seu pai. Cada bom presente que você recebe vem da minha mão. Porque eu te amo com amor eterno. Venha para a minha morada e eu vou fazer a maior festa que o céu já viu. Com amor, seu pai. Deus Todo-Poderoso. Deus Todo-Poderoso.